Alô, nação landinense! Agora é sério! Último trailer de Star Wars episódio 9 Ascensão de Skywalker Você vai ver comigo agora Olá, sociedade costume pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no 4 Coisas Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil Se você está aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube Não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho Pra você ter sempre recomendações e notificações Sempre que um novo vídeo é postado nesse canal Tem vídeo todo dia sobre vários assuntos Hoje falaremos de novo Star Wars Mas antes, se você é um fã antigo aqui nesse canal Dá uma olhada no Instagram Arroba4coisas Vai lá, deixa um landinho pra mim Que eu vou deixar uma landinha pra você Vamos lá! Vamos assistir esse trailer O último trailer De um filme que está dando o que falar Você viu aqui em vários vídeos nesse canal Que a Disney está muito preocupada com o futuro de Star Wars Que eles estão tentando recuperar o público de volta Eles estão muito preocupados porque estão perdendo o público jovem Que só quer saber do filme de super-herói E não estão... estão dividindo o público clássico, a fandom deles, né? Então os fãs estão divididos e os novos fãs não aparecem E isso está deixando a Disney e os investidores de cabelo em pé Porque os brinquedos não vendem E porque a desconfiança está alta Sobre os futuros de Star Wars Já cancelaram filmes spin-off Já estão encomendando uma outra trilogia Com outra produção, com outra história Então, infelizmente Até essa trilogia que começou muito bem Está sendo um motivo de desconfiança E vamos ver como é que eles montaram o último trailer E o que isso pode dizer Do que a gente pode esperar De Ascensão de Skywalker Eu sou um fã, principalmente do Lando Quem vem desse canal desde o primeiro vídeo sabe E vai ter Lando nesse filme E eu só quero Lando, nothing but Lango Lango, Lango Vamos lá Bora Bem no estilo dos clássicos Toma referência Toma for a service Legal Como é que eu tô de novo? O que eles estão mais juntos? É o que você está fazendo 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 Aos 3pings? Vamos lá Eita, continuam sem acertar ninguém. Só isso. Mas, cavalo. Principalmente os cavaleiros de Edai terão cavalos. O que é aquilo? Ascensão Skywalker. É The Skywalker. 19 de dezembro no cinema. Não teve pouco lando. Pra começar, pouco lando. Me emocionei pouco. Mas Star Wars é sempre um negócio que me arrepia. Pelas referências, pelo clima. Pelo espírito. Pelo espírito, né? Que eu gosto demais. O que é que eu vi aqui? Parece que Reylo é a realidade. Kylo Ren e a Rey vão ter um trem. E temos, finalmente, cavaleiros de Edai andando a cavalo, né? Eu sei que em inglês, knight não tem essa conotação, mas em português, finalmente fez sentido. A gente viu a voz do imperador. A gente viu o Kylo Ren, a Rey destruindo alguma coisa. Passou rápido, eu não vi. O que que era? Um negócio meio carcomido, assim. Mas não faço ideia do que seja. Então é uma estátua ou será que é alguma coisa assim? Vocês devem saber já. Já viram mil vezes a estrela. Escreve aqui embaixo nos comentários pra me ajudar. Vários cenários, né? Cenários muito legais. Aquele gelo que parece, sei lá, uma estátua. Não sei se é um asteroide ou uma ilha de gelo refletindo na água. Muito maneiro. Naves pra caramba. Voz do imperador, voz do Luke. E eu tive a impressão de ter ouvido a voz daquele Fischer no fim. Não sei se eu tô certo. O Landinho apareceu só um pouquinho. O que mais? O C3PO e o R2-D2 repetindo os gestos que remetem aos primeiros filmes. Parece que o J.J. Abrams vai trazer de volta aquele espírito, né? De referência, de reverência à primeira trilogia, trilogia original. E parece que eu estou confortável. Eu não estou super entusiasmado, como deveria estar. É que eu achei que eu fosse ficar. Porque é o fim, né? O fim finalmente e tal. Mas eu também não estou decepcionado, não estou pessimista. Quanto aos destinos dessa história. Eu acho que o J.J. Abrams consegue amarrar o final. De maneira satisfatória, em comunicação com o primeiro filme. O segundo filme ficou completamente perdido, né? Completamente largado. Foi uma viagem na maionese do Rian Jones. E agora vão trazer de volta e vai se perder tudo o que ele construiu. Ou o que ele destruiu, né? Eu não sei até que ponto eles vão ignorar o que ele fez. Vão dar reticom em tudo. Espero que não. Espero que venham soluções inteligentes para uma ou outra decisão. Que ele tenha tomado, que tenha saído do que o J.J. Abrams pensou. Para as fechaduras que ele deixou. E agora vamos ver como é que vai terminar. Espero que termine de maneira elegante e respeitosa com a trilogia. Estou feliz. Eu estou um pouco aqui melancólico. Melancólico, porque vai acabar. 19 de dezembro, esse filme entra em cartaz. Mas o que você achou do trailer? Escreve aqui embaixo. Escreve aqui. Estarei conversando com você assim que esse vídeo for ao ar. E a gente volta em breve com um outro vídeo aqui no 4 Coisas. Não vai embora ainda. Porque vão aparecer agora outras atrações do canal. Para você se atualizar no nosso conteúdo. Até logo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.